...da nossa música brasileira e fez parcerias inesquecíveis. Era uma verdadeira atriz quando estava no palco cantando e tinha uma voz que a gente não precisa nem dizer. Eu peço licença ao escritor Luiz Fernando Veríssimo para usar uma frase dele, né, do Luiz Fernando Veríssimo, sobre Elis Regina. A voz de Elis continua viva e límpida nos discos e nas fitas e continua ainda mais límpida, límpida e mais viva na nossa memória. Valeu, Elis Regina, você foi grande demais. Deixa ela cantar, deixa ela cantar. Olha que maravilha, só de olhar, arrepia.